Segundo os moradores aqui do Jardim Imperial, a casa da dona Cida começou a queimar Por volta das duas horas da manhã, nós vamos conversar com ela Dona Cida, a senhora não estava aqui no momento Estava aqui no momento, estava na minha filha, no Boa Esperança, eu estava na casa dela Aí o pessoal comunicou a senhora Comunicou de manhã, não, passaram aqui e viram, aí foram lá e falaram para mim Foi isso que aconteceu O corpo de bombeiros não teve como recuperar O corpo de bombeiros chegou aqui e não podia fazer mais nada Ela estava no final já A casa aqui é de madeira A casa aqui é de madeira, é Igual a cidade ali, do lado, tudo de madeira A senhora morava há bastante tempo aqui 25 anos eu moro, é só aqui Na Sinop faz 35 anos eu moro Agora só aqui é 25 anos E a senhora morava sozinha Agora sozinha Eu sou viúva já faz 15 anos E agora perdeu tudo, infelizmente Tudo, tudo, não tem nada Só fiquei, não fiquei só com a roupa do corpo Eu tirava as paredes Eu estava só com a roupa do corpo, decomendo, feito tudo Acabou tudo E a senhora pede ajuda para a população agora? Ajuda, quem puder me ajudar com tudo Tudo é bem-vindo, porque eu fiquei sem nada Até os decomendos aqui do lote, de tudo, ficou em tudo Estava dentro do guarda-roupa, ficou só uma cinza Não sobrou nada de móveis, né? Nada, nada de móveis A geladeira que não ficou, só a lata só Não teve como salvar nada Uma que a gente não estava aqui, ó Como de bombeiro chegou o fogo já estava, né, acabando já Ele só jogou água para não ficar É, muito assim o fogo Tem a casa do lado aí Tem aqui do fundo também de madeira Mas eu fiquei sem nada Então se a pessoa puder me ajudar Qualquer coisa que me ajudar, está bem-vindo a ajuda Porque eu não tenho nada, nada, nada mesmo E minha filha também é fraquinha, não pode me ajudar Tem bastante criança, trabalhando de diário para poder comer Então eu peço a ajuda da população Olha, você de casa que está ouvindo essa triste história Pode...